Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vim gravar mais uma aula pra vocês e dessa vez vamos falar sobre plugins gratuitos! Faz muito tempo que eu não trago esse vídeo aqui no canal, né? Mas hoje eu vim falar pra vocês sobre um plugin aí que testei por esses dias e gostei bastante! Então, se você gostou do tema de hoje, já senta aquele dedinho no like pra ajudar a gente no crescimento do canal! E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ativa o sininho para sempre que sair vídeo novo esse vídeo chegar até você! Não perca nenhuma novidade, hein? Porque você pode se arrepender! Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo! Certo? Então, sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje! Bom galera, é o seguinte, hoje eu vim falar sobre o crush, mas não é aquele crush seu namoradinho, tá? Pra mulheres, né? Ou até mesmo aquela mulher que é sua namoradinha, não, não é isso! O que que acontece? Eu vim falar aqui pra vocês sobre o crush, ele é um VST, como vocês podem ver aqui na minha tela! Ele é da 3Tik, né? Ele é um plugin gratuito, tá? Você não vai pagar R$1,00 por ele, certo? Porém, sabe aquele OnicNub da OnDrive? Tipo assim, da Waves, que recente estava gratuito? Então, ele vai fazer basicamente a mesma coisa! Não é que vai fazer a mesma coisa, basicamente! Porém, ele vai ter mais funções e mais botões pra você poder mexer! É assim, né querido? Então, se você gosta de ir aí explorar que nem eu, tá aí uma novidade! Bom, aqui ele vai ser o Drive! O Drive o que que é? Aquelas distorções harmônicas! Esse Crush vai ser as distorções mais agudas, né? Esse Sweep, The Sweep, ele vai ser umas distorções mais chatinhas lá, né? Lá no fundo! Porém, vocês podem ver que eu joguei ele como Send aqui pro meu vocal! Aqui vai ter um filtro, né? Pra você tirar ressonâncias! Aí você pode fazer um High Pass ou um Low Pass! E aqui você vai ter modulações! Nessas modulações, você vai ter ressonâncias, frequências, The Sweep, Crush e Drive! E aqui você pode mudar a forma que você quer, ó! Por exemplo, essa onda, ó! Observe que ele já tá distorcendo! Esse lançamento ainda não saiu, tá? É do H7MC! O nome da música é Tô Como Rei! Já saiu no canal dele primeiro, tá? Mas em breve vai tá nas plataformas digitais, certo? Participação aí de um produtor aí muito massa também, beleza? Aqui você vai ter como SimKar! Aqui você vai colocar o SimKar e aí você vai configurar o Rachel, tá? No compasso do instrumental, beleza? Como eu não coloquei, então eu prefiro colocar ele assim, Free! E aqui o Rachel configura da forma que eu quero! O Drive também, ó! Aí eu posso, ó! Vários caras na minha bag da Baby! Ó! Ó! Tenho contrato com a Maze! Ó! Ó! Observe que ele tá distorcendo, hein? Meu foco era ficar rico esse mês! Minha mãe pergunta como que eu faço tanto o Jim! Em menos de um mês, ó! Ó! Olha que eu larguei a Glock de lado! Quero viver como o Rei! Quero viver como o Rei! Ó! O Crash! Talento suor, neguinho! Talento suor, neguinho! Ó! Você pode tirar aqui em frequência, beleza? Caso você é o pitch, tirar, colocar ressonâncias! Eu não quero! Quero tirar esse sweep! Porque ele fica muito mecânico, né? Rebolando pra mim! Ó! É! Então, aqui ó! O Edge, né? No caso, pra você colocar todo o efeito ou não, beleza? Aqui você pode sincronizar, caso você queira! Ó lá! É! Então eu não quero! E aqui você vai ter também os presets que você pode aí, né? Tá colocando, né? E tá explorando mais, ó! Design presets! Aí você vem aqui, ó! Você procura aqui, ó! Tá vendo, ó! Ó! Rádio! Uns rádio aí! Vamos ouvir! Tá vendo? Ó! Isso aqui é bem usado, né? Os drives hoje em dia nos Trap Music. Então vocês observam aí, ó! Aí você tem que configurar tudo bonitinho pra poder soar bem bacana. Então tá aí, galera! Um plugin que vale muito a pena vocês terem, tá? Pra vocal. Eu, particularmente, uso ele pra vocal. Mas vocês podem usar aí pra o que vocês quiserem, né? Guitarra, até mesmo configurar. Tem ele a versão pra Mac e também tem ele pra Windows, beleza? E como eu te falei, ele tá gratuito. Então você vai ver aí, ó! Que ele tem a interface dele bem bacana, né? Os presets também já pré-prontos aí pra você poder tá explorando. Tem os controles, né? Que são os botões aí que vocês estão vendo na sua tela. E vai ter aqui, né? Você pode também criar os seus, né? Waveformats aí dentro, né? Waveformats. E aí você cria e você pode também tá salvando tudo, beleza? Salvando os presets, montando da sua forma. Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Lembrando que ele serve pra qualquer doll, beleza? Não esquece de deixar o like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e ativa o sininho para sempre que você é vídeo novo, você vai chegar até você. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, corre lá e me segue que sempre tá tendo novidades por lá, tá bom? Lançamentos também de produções minha, pra quem não sabe, tá? Também pesquisa aí meus trabalhos aí nas plataformas digitais, o Newizer, iTunes, Spotify, ou entre outros, tá? Que a gente também tá por lá, certo? Tamo junto. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera aí, certo? Das suas redes sociais, pra ajudar a gente no crescimento do canal, tá? Não cobro pra poder fazer review. Eu não cobro pra poder tá dando dica pra vocês. Porém, o único que eu peço pra vocês é só uma ajuda de dar um like, comentar, tá? E compartilhar. É só isso que eu peço pra vocês, tá bom? Tamo junto, galerinha. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até a próxima. E eu, e eu fui! E eu, e eu fui!